E aí família nós mais uma vez esse é um vídeo básico aí espero que tenham gostado gostei aí nova edição com esses bonequinhos bonequinho bonequinho nomezinho e aí gostaram? Então se ligue aí no vídeo vamos parar como é que eu falo o nome aqui do tempo lá para a abertura é, nós não tem não mas se ligue isso aí vamos lá terminando o vídeo aqui esse ano eu acho que esse ano a gente não faz mais nem muito vou pensar que a gente está falando para a gente trabalhar então Feliz Ano no Pato Pouco bem que a gente tenha gostado desse vídeo e quando a gente vê a gente o 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